Scrape Pequeno e Pequeno e Swear Junta, junta dos dois, não chega ao nível do Smeque Scrape Pe... Junta, junta dos dois, não chega ao nível do Smeque Scrape Pequeno e Pequeno e Swear Bate Matidão Nós invadiu a Zona Azul e não tem pra onde correr Estúdio F2, com paz que batidão Nós invadiu a Zona Azul e não tem pra onde correr Olha o retorno do Estúdio FB Olha o retorno do Estúdio FB Olha o retorno do Estúdio FB O pesadelo de vocês Agora tem nome e sobrenome Smeque do fluxo Avisa aí que eu tô de volta, porra E não tem pano pra ninguém Dá-lhe bravo de Santo Amaro Foz de Peixinho e Paloche DJB Tá tudo dominado Alô Arlampano com TJF O burramo das novinhas E aí P5 do Entra A mente é toda minha Dá-lhe troca e chapa de Peixinho Do DSA S2 Um salve aí ó Juninho invasou Esbruga MC Renan CBC E os demais estão fechadão com mais do fluxo E com demais de qualidade Sem mais delongas Pra cima deles bandida Anuncio o desastre Guardado estatístico Tá faturando Números da lista Abaixa fúnebre se inicia Com a volta do MC Homicida ser puta da paz Dos medos afetos Começa a jacina De forma brutal No cachorro ladrado Ficou os aponetes Vem dar logo o sono Pra pro funeral Plano formado Diversa da festa Difícil ponto Pra nossa cobrança Não leva a caína Mas tira teu sono Tão muito babaca De dinheira Pegando ferrou em mais um desimpaço É o tudo do funk É por toda palavra Voga, smack Hoje é mais difícil Caduva do chão Dependei a graça Massa funkeira Reverencia igões Ouvindo e degustão a mil Vendo quem sabe eu tô participando Da Edson T Do K-Voice Brasil Enquanto meu vulgo tá requisitado Nem MC da mimbade não pare Chilo Neymar Divisos adversários Na batalha eu tô tipo um homem de ar Essa é hora do shopping de realidade Sem maquiagem a taxa é alta Boa no pé de quem sabe É gol na partida Gandua não opta Falta no round da fama Deixei minha marca No Youtube A prova é enorme Enquanto minha mídia tá se expandindo A de vocês se perde Fez do vlog Chegamos na área Provo pra brigar Até Ander são cima A gente finaliza Não sou Mister M Mas tenho a função do Nomek Que os outros vêm de ilusão Os holopólicos são muito Tomei álbum Nessões viram moda em todo lugar No show da pirada Até Roberto Carlos Saada em P4 Vai querer cantar Sem perspectiva Fica o outro lado Esse nome eu sei pra geral Pra nem fazer um golpe É talo A audição dos vermes Igual o ataque da beira Ficando a conjunto perfeita Dois e batida Contando em maiaca Montar de lojima Causada é pendência Dois e disputa Exemplo cigarros Juá de cotina Salta e caminha pro lado Contrário E vira as costas Na oposição Na rimal me compara com o incrível hook Pois na resposta Nem tô nem mostrando São tentativas São várias de me derrubar Continua o imenso Pra qualquer rebato Pois a vingança Dos derrapados São na fé de filmes Dos transformes Isso agora arrebenta Com o lado mais fraco Que senhor Pois acaba nesse dia Intensões morrem Antes de chegar ao mundo Como uma criança Com a cefalinha Em saldo Jardão Fechou negativo Passaram por nós Já foi adestrada E por acorrer O cabo se partiu Magoço é tomado Todo pelas traças A suplaca aumenta Cada vez mais E vocês se aproximam Do precipício O masoquismo Ficou no passado Responde a smack Já é suicídio Ultramassando Monte Everest O imbob sobe Fora do normal Como a lombra De imbob mala Em várias cabeças Em incórdia imortal No pico eu tô boto Se levado a absurda Que te vetrifica Feito a medo Sabe poupa Que medo é por uns inimigos Se o fang é uma bala Eu puxo o gatinho Nós invadiu a zona sul E dominou O JB Meu bonde é o poder Nos invadiu a zona sul E dominou O JB Meu bonde é o poder Meu bonde é o poder Meu bonde é o poder Que cara com sede geral tá de prova, correndo o assunto já era esperado Logo depois que meu som foi pra nerds, playboy se vou correr Brigou com o sonado, vi que essa ideia surtiu o resultado Após a notícia que fiquei sabendo pra não assumir o caso amoroso Os dois acabaram o relacionamento, sonado a fim de fazer ciúmes No Facebook tava sonhadinho, comenta nas fotos chamando de lindo Chega no meu, fala de passarinho, playboy na angústia todo macuado Pra relembrar o tempo das antigas, matando a saudade, ele reatou O seu homem se põe, de 5 na sexta em morro, já está ele trampando Na relação, todo montado, de black queen, fazendo poro pelos calçadão Não sobe pra drama, vivi o indivíduo, essa é mais uma prova que eu achei Pra ganhar a vida, ele faz de mico, de DJ numa boa tiguei Seu maior sonho é sem ser preso, agora é espirro, claro um motivo Tá numa cela, cheia de homens, isso pra tu, é um paraíso Argumento patético, é o que vem daí, para que a tua boca chega a reação Se tu não entende, eu cantando o problema, é que tu deve ter, deve se dar atenção Fiquei no erro, naquele assalto, antes de falar, primeiro se informa O conceito é tão grande, que pra minhas mãos Tudo voltou em menos de uma hora, uma nota na fila, pra quem é a moral Se quer mano, a mão não fechou sem estresse Na lua em do, tô me esperando, pra ficar mais fácil Vendo um estrépido, no jogo do santa Gaia levou, mas sobre isso, sem ressentimento A tramatel, tua nega pavor Pra uma chegada aqui de São Lourenço A partida foi, rotar o central Prova, eu tenho e divulgo sem medo A próxima tatuca, a ratão vai fazer Vai ser na bunda com o nome de Ego A próxima tatuca, a ratão vai fazer Vai ser na bunda com o nome de Ego Tira a onda que comeu Mas não sabe quantas vezes a mulher dele já grita A próxima tatuca, a ratão vai fazer Vai ser na bunda com o nome de Ego Que o postiça ele vai adotar Porque vai ser pai, tá meio embaçado Esse daí que vai nascer no rolo Você no máximo vai ser batasta Tudo sweet, dele se aproxima da vida Coitado, tá com desgosto Vê tu as puto, vai se fuder Pra se estedar, o filho dos outros É a convivência falando Mas algo se junta com o povo E não falando como Ego A preguiça chegou Eu tô com o Playboy Finalizando o caso do Pirraia Tô todos prestaram na mesma questão Eu só vou dizer que o pai é teu filho Se nesse caso ele é Inácio é anão Em cima de tudo, em cima de todos Agora de vez do armário saíram da novela Surge mais dois personagens Um é herói e o outro é Nico Pra completar o evento, o fracasso Vê como todas as coisas hoje em dia Participando dos todos os lotes Chega o pai do para a nossa alegria O meu arco-índice fica preto e branco Esse momento Pra mim só tô me cua cor errada Eles tão enxergando a chuquinha, essas porra São da autônica, teta escompaça E passarinho bateram receita E pra mim uma brava Que as fotos que tu tanto tira É tudo com o back, mas cada umidade Você chega perto da minha Realmente achei visitar o mais fácil esporte Quando atamesse, o melhor só fica geral Nós invadiu a zona sul e dominou o JB Meu bonde é o poder Nós invadiu a zona sul e dominou o JB Meu bonde é o poder Meu bonde é o poder Meu bonde é o poder Nosso segundo trajeto destino é o cabo O abate vai ser Executado a comunidade Entra e feste pra comemorar Tem de um rasco de barra Tem bom a viagem, senti-se o tormento Em tuas galinhas agora eu desminho Só não apanha se acha que tu lembra Porque pedi-se pra não avicinho O amor que me viu abaixou a cabeça Tua atitude foi bem traçada Feito o meu compaça Do JB Você se escondeu atrás da namorada Já em seguida tem o medo espantinho E o coração foi da boca pro chão A emoção de me ver foi tão grande Que vinha-se logo apertar minha mão Até tua mãezinha viajou na minha E pra comprovar, provar que surge A demora foi ela chegar em casa pra me adecer No Facebook, mão na cabeça que papo chegou Tentou enquadrar, mas levou o revite E o teu sistema é operacional Botou minha patente no golpe de elite Frasquidade, mostra em serviço Diz que é bandido, faz todo o alarde Mas adrenalina maior que sentiu Foi no seu PC jogando com destaque No que você fala, nada se aproveita Da tua boca só ouço piada Tá ameaçando o JB Tem revolta que eu salva pra pique Conta com faca a pesa É fácil de ser abatida Pois suas conversas são repetitivas Alimentadas, boima, fake Tudo que fala, vazia, mentira Tranta, germe, não deve estar com dor Essa parada não é como uma explicação Vem logo a tona, ele grava com um vibrador no Me elogiar, entendi o recado A comparação com o filme foi cheque Ela com azul e smack do fluxo Pergunta geral aí Quem não conhece o nível é baixo Não tem conteúdo, respondendo não Tu leva a pior De qualquer jeito, tudo é meu benço Sem muito esforço O W, o dicionário não uso Falou novamente, tudo que eu digo sai da minha mente Uma vibrada em palavras e rimas Que neutraliza, ameaça, existente Faz de ser smack, ficar sem sentido Pede a graça de toda viagem É tipo um rap, sem racionagem Faz de ser central e sabotagem Tá ligado? De rolar no Ibura O tempo é corrido É só pra uma leve Atua, atizada Pro menino, classe Eu deixo o presente Acatado, é porria Passagem, tá? Achá que a bonequinha agora é infamida Três parentesco, nos solta o presente Logo deduzi que o mais feito Ibura é irmão de rica Arado de pênis pra tete Dali também descoberta Pra ficar bonito de fuga geral Eles são filhos de vera-verão Quando ao longo dos voa Tanta amigada de vocês Tava no áudio e até admito Mas faz um tempinho Na época que rica era lacraia Couve a capa e no caso É M.C. Sérginho Mais amarelo Que sabão em perna Livrou que a família Não tem nem entende Esquema e dental Não faz nem efeito É água sanitária É um papo de velho Enxívio em passado Necessitado E suas atitudes Aqui são impostas Fiquem sabendo Que tu é pro shopping Só pra tirar foto Com coisa da loja Não fica ganhado Pois não é só isso Pra completar Minha parte ruim Além de falar com o que não é feio Tu fica sarando Com os manequinhos Por onde passa Três mil de vergonha A situação é muito brevemente Vivi por aí Medigando e ganhei Com sua carteira de deficiente O fã clube queceu Foi subpreendente Tá se espalhando Pela capital É fã do Embura Cabu E jogando até em passar Livros de ter filial Não aprenderam A lição de casa Nós mesmo assim Aí vai o convite No manda mano Eu espero os seis E uma vez só No shopping esse Nós invadiu a zona sul E dominou o JB Meu bonde é o poder Nós invadiu a zona sul E dominou o JB Meu bonde é o poder Meu bonde é o poder Meu bonde é o poder Quem corre pelo certo Sempre é lembrado Se fecha comigo É meu aliado Não considero todos Que me consideram Mas se conspirar Sem pena é cobrado Cai o GF Na linha de frente Psico pilota E ele aperta Dá-lhe o shake E para a tiba É na minha fiaça Não invade galera Até que de peixinho Henrique Pato Só cai aí Já aqui no PPS Arlan Saga O Wilson Fight E o Henrique VK ADF Lanquita Radão Goste de peixinho Leguinho Martinho Ladica é 10 Biboca e a taça Alô Lucas Lima Pedro da Jove Arthur joga 10 Defino da CJ Robert do Fluxo Coringa do Ed Colque de peixinho Da Lima Teus próximo E para a tiba E é nóis Emblazando daquele jeitinho Magudo total Maninho O BF Defino e menor E já é filmado Envolvendo o curado Emerson Lima Ediria Netinho Piripi é dado E placa PPS É Vector Voz Stick SA E verso GTC Nós procurado Transamabilidade É o show do do Gato E ela é o CDC Mas a abertura Cava é quem domina A produção faz Que tinha Niquilas E quem é sucesso Quer mais qualidade Quando é só Com a GM Design É com bandidão Gaspar é nenhuma Lá em ouro e fechou Na tranquilidade Tudo um baladão Cilada e meta São os chegados Da vida Coab Da FFB Lucas da Pai Tuzamela E os Bic Da STC P315DS Alô e no Fio Juninho de Natal Iamaka CT As tuas bebê Chebinho e o tiro Sidaqui Socorro da vida Esmaquece da Mangueira Bebida e PG Um salve pra Nene Disso com Pira Viro da Jovem Padre Sulima Ruando em Natal Invento do Brega O Porto Oivê Fabián Júnior Saque da ECO A volta e a Bessa Antão do Sala SDC Tais BDT Sobis Môque Tudo no Iitalo Da Inferno Desiu R&N Está IP Clones de Niu GDQ Vê nunca fiel Alô Tá no script Lá no curado Marcos Júnior De boa viagem Tem minha fio Tá conectado DJ João Vitor Nicaro Aru Black Senna NBCC Alisson Medeiros O Edson Lima Black Boc MDC DJ Rafael Dibaraty Shaq Vanidão D13 Trapaça Teu do Fluxo Zona E Black Alô Chegando Droga Queijada E agudo E burro Alô Pra VDB DJ Marcelo Vida Espeque Pra VMGP Um Interfanáutico E play Da Kik Silvio Eletrono E playboy TNC Tempo Divulga Pra Ficar Bonito Geraldo Niquinho Na Comunidade Sem Pintilisado Eu não Mano Arrigo Aqueles Sobem Pra Os Inocidados No Próximo Som Tem Alô Seis Tessa Segui Todo Mundo Que é Uma Vaguinha Ultimamente Nos Som Desmere Aqueles Sobem Pra Os Inocidados No Próximo Som Tem Alô Seis Tessa Segui Todo Mundo Que é Uma Vaguinha Ultimamente Nos Som Desmere Nós invadiu A Zona Sul E Dominou JB Meu Bond É O Poder Nós Invadiu A Zona Sul E Dominou JB Meu Bond É O Poder Meu Bond É O Poder Meu Bond É O Poder Estúdio FB Com Faz Que Bandidão